Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal. Então, há bastante tempo eu tava pensando em criar um gabinete em casa feito de papelão. Porque aqui no meu condomínio os lixos é tudo separado. Lixo de plástico, de papelão, de papel, eletrônico. Vou deixar um vídeo aí pra você ver como é que é o lixo aqui do condomínio, né? Então, como tem bastante papelão, eu disse assim, vou criar um gabinete em casa. Então, pessoal, esse gabinete aí, ele funciona bem, né? E como você pode ver, olha só, não é só de papelão, né? Tem um vidro nele. E eu vou falar sobre esse vidro também, se você tá pensando em criar um gabinete em casa igual o meu, né? Então, pessoal, vamos começar a semana aí falando sobre esse gabinete que eu fiz. Muita gente ficou com dúvida, Eric, como você fez? Por que você fez esse gabinete? Então, hoje nesse vídeo, vou falar tudo sobre isso, tá? Pessoal, antes de começar mesmo o vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Estamos conseguindo bater as metas muito rápido. Já chegamos aí a 52 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Rumo a 100 mil, pessoal. Vamos que vamos. Divulgue esse canal pra todo mundo. Já chegou as férias aí, né, pessoal? Você passou de ano aí? Se passou, parabéns aí, né? Vamos que vamos. Se você não passou, paciência, estuda mais, que no próximo ano vai dar certo, né, pessoal? Então, aproveita as férias pra assistir vídeos, pra comentar aqui no meu canal, tirar dúvidas. Amanhã, terça-feira, vai chegar a minha placa de vídeo e eu vou estar testando tudo, pessoal, no PC do Mercado Livre. Então, fique ligados aí no canal. Não se esqueça, tá bom? Não se esqueça. Me segue no Insta também, se você tem alguma dúvida. E é isso aí. Vamos começar. Pessoal, antes de ligar o PC, mostrar tudo perfeito, né, eu não gravei tudo perfeitamente, a montagem do gabinete, né, porque é um negócio muito complicado, tá? Mas, futuramente, a gente vai fazer mais um pro meu amigo. Aí eu vou tentar filmar melhor e como esse gabinete é o nosso primeiro que a gente fez, então, foi bem complicado, tá? Foi bem complicado mesmo. Mas, enfim, eu vou falar tudo aqui sobre esse gabinete. Se realmente vale a pena ter um gabinete de papelão, vamos falar sobre o desempenho das peças, a qualidade em si e se pode fazer isso com as peças, né? Pode ter risco de pegar fogo isso aqui também, né? Então, eu não vou só falar e deu. Eu vou pegar e explicar tudo o que pode acontecer com o papelão. Então, vamos começar a falar sobre o desempenho, né? Com esse gabinete, já que você fez mesmo em casa, a ventilação, eu acho que é melhor. Sim, é um pouco melhor, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? Vou colocar a câmera aqui pra você ver. Depois eu vou pegar e vou mostrar um vídeo melhor por cima enquanto eu tô falando, tá bom? Mas, enfim, é isso, tá? Então, o desempenho aqui tá bom, não tá ruim, não. Tem um cooler aqui na frente, tá? Tem um cooler ali atrás, olha só. Eu ia colocar um cooler aqui, ó. Ó, eu coloquei velcro, né? Então, olha que top, ó. Eu ia colocar um cooler aqui atrás do processador. Só que eu vi que esse processador não esquenta tanto. Esse computador, eu achei ele no lixo, tá? Então, as peças é toda do lixo. Menos a fonte, o HD e a placa de vídeo, tá? Mas, enfim, a placa, mãe, em si, é tudo do lixo. Depois eu mostro as configurações. Se eu colocar uma vintoinha aqui, não vai ficar calor aqui atrás do gabinete, tá? Aqui atrás do papelão, né? Então, o papelão não dissipa calor. Gabinete, sim, porque é de metal, de alumínio, coisa assim, né? Então, vai dissipar calor. Aqui atrás, a placa mãe, né? Então, é isso. Vou colocar um cooler futuramente aqui, beleza? Bem pequenininho, de 5 volts mesmo. Aqui tem o cooler de trás, né? Só falta ligar também. O cooler da frente já tá ligado. Então, é isso, pessoal. O negócio é bem simples, tá? Aqui a fonte, né? Essa fonte tem um cooler aqui atrás. E embaixo do gabinete também tem um cooler. Beleza? Embaixo da fonte, né? Então, essa fonte aqui é muito boa. Só que ela cai, né? Eu tinha que prender ela melhor aqui. Mas, enfim, ela tá no chão. Então, eu fiz um gabinete gamer, né, pessoal? Com a fonte embaixo, tá? Aqui as conexões da placa mãe. Eu não coloquei o espelho porque não ia dar certo, tá? Aqui a conexão da placa de vídeo. E vamos ligar ele, né? Vamos vir aqui, ó. Eu tenho que segurar a placa de vídeo pra ligar, né? Porque ela não tá fixada perfeitamente, né, pessoal? Porque é papelão. Aqui é o botão de liga e desliga. O gabinete, ele ficou bem alto, tá, pessoal? Bem alto mesmo. Aqui tem que colocar a tampa, né? Então, olha só. Vamos ligar ele. Como você pode ver, esse cooler, ele não tem LED. O LED que tem aqui é o LED de ligar e do HD. Então, eu coloquei ali pra dar esse efeito, né? Do HD, tá bom? Então, olha só. Bem simples, né? Já tá dando vídeo aqui. Olha lá, ó. Já tá dando vídeo. Mas, Eric, onde você conseguiu esse vidro aqui? Como é que é? É um vidro mesmo? Sim, pessoal, olha. É vidro mesmo, tá? Esse vidro aqui é de impressora. Eu desmonto muitas impressoras que tem o sistema de xerox em cima, né? Que você coloca a folha pra fazer uma cópia, né? Esse vidro é muito frágil, porque é só pra colocar uma folha, né? Então, eu não posso fazer um gabinete só com esse vidro. Ia ser legal. Ia. Só que eu não tenho ferramentas pra cortar vidro, furar o vidro. Mesmo assim, não dava pra fazer. É só um acabamento, tá? É só um acabamento pra ficar mais bonitinho. Como se fosse um acrílico ou um vidro realmente de PC. Mas ficou bem legal a ideia, né? Eu tenho mais de 10 vidros de impressora ali. Eu sempre acho no lixo. Então, eu disse, vou usar esses vidros pra colocar no gabinete. Ia ficar muito top, né? Eu podia ter colocado também na frente, né? Só que daí como é que eu vou colocar o cooler, tá bom? Mas a ideia é só mesmo de acabamento. Ficou legal, né, pessoal? Essa placa de vídeo eu achei ela no lixo também. Então, ela tem alguns problemas, né? De aterfato, tá? Mas, enfim, é isso. Aquele cooler também funciona. Ele é azul, né? Só que eu não liguei porque ele faz um barulho muito alto. E vai prejudicar o áudio aqui do vídeo, né? Aqui eu também vou colocar um velcro. Tá aqui, ó. Esse velcro aqui, que o pessoal usa em bermuda. Essas coisas assim, né? A qualidade, pessoal. Vamos falar da qualidade. A qualidade ficou boa, né? Ficou bem reforçado mesmo. Só que não dá pra fixar perfeitamente as peças, né? Vai ficar assim, molenga, tá bom? Então, essa parte aqui, ó, da fonte, né? Essa parte aqui da fonte. Essa parte aqui da placa-mãe. Eu fixei com abraçadeiras de nylon, tá bom? Eu peguei uma abraçadeira de nylon, coloquei na placa, pegou a cabeça da abraçadeira, né? Ficou no buraquinho da placa-mãe. E do outro lado, coloquei o enforca-gato naquele da placa-mãe e a cabeça de um encosta no outro, né? Aí fixou a placa-mãe. Depois eu mostro isso também, né? Mas acho que deu pra entender, pessoal. Então, o PC tá funcionando, só que eu tenho que cuidar porque a placa de vídeo, ela sai se eu puxar aqui, né? Então, cada vez que eu colocar alguma coisa aqui, eu tenho que segurar a placa-mãe, né? Então, não tá bem fixada mesmo. Só que, se você tem peças muito top, uma placa de vídeo muito pesada, não vai dar certo aqui, tá, pessoal? Tem que escorar ela, fazer alguma coisa, né? Mas, Eric, pode fazer isso com as peças? Elas não vão aquecer? É capaz de pegar fogo isso aí, né, Eric? Sim, pessoal. Pode, sim, acontecer de pegar fogo. Só que, como esse computador não dá pra fazer nada nele, né? Ele tem 4GB de RAM. É legalzinho até o PCzinho, pessoal. Funciona bem. Só que só pra YouTube, né? Dá pra jogar nele? Dá, sim. Só que daí eu vou lá e ligo todos os coolers. Se eu vou estar jogando mesmo, né? Se é só pra mexer na internet, deixar ele ligado aqui de boa pra mostrar funcionando como eu tô fazendo aqui, eu não vou jogar agora, tá, pessoal? Não vou jogar, não vou assistir vídeo, nada. Tem que colocar o adaptador Wi-Fi. Sim, pode pegar fogo, só que você tem que ficar ligado o que você vai fazer, né? É um PC bom que você tá colocando aqui dentro? Então fique ligados. É um PC velho? Esse aqui é um PC de teste, né? Então eu não vou estar jogando o GTA V nele, né? Eric, como é que você fez o gabinete? Eu peguei os pedaços de papelão. A gente deixou ele duplo, né? Então a gente colou com cola quente aqui. Gastemos bastante cola quente, tá? Então a gente colou um atrás do outro. A primeira parte, pessoal, a gente fez da placa-mãe, né? Então aqui, ó. Aqui. A gente pegou outro desse aqui, colocou aqui pra ficar duplo. Bem forte, né? Depois a gente colocou, fez os furinhos da placa-mãe e fixou ela. Depois a gente veio aqui a parte de trás do gabinete. Colou assim, ó. Assim, né? Assim. Passou cola em tudo. Reforçou também. E foi fazendo, pessoal. É bem fácil, tá? Não é difícil, não. Ok? Bem de boa. Dava pra mim deixar os acabamentos mais bonitos, né? Lixar. Mas daí não ia ter graça, né? Então é melhor ficar assim, porque realmente é de papelão. Tem um pedaço de papelão aqui, ó. Escondendo os fios, né, do painel. Escondendo os fios da ventoinha, tá? Então é algo que tá bonito, tá, pessoal? Comenta aí se ficou bonito. Barik, que show, hein? Aqui eu também deixei bem reforçado, ó. O chão aqui, né? O teto da fonte. Então aqui dá pra colocar algum apoio pra placa de vídeo também. Então tá bem reforçado. Aqui não tá tão reforçado assim. Aqui, ó. Não tá tão reforçado, né? O negócio ficou bonito mesmo, pessoal. Eu curti, tá bom? Eu curti muito mesmo, tá? O HD tá aqui, né? Olha só o HDzinho, ó. Tá aqui embaixo, tá bom? O HD tá aí. E os fios tá tudo aí fixado também. Então não tem mistério, tá, pessoal? É igual um gabinete gamer, só que de papelão, tá? E aí E aí Então o Windows aqui, pessoal, ele tá consumindo 30% de RAM. Então não tem nada aqui em segundo plano, né? Eu desinstalei o antivírus, desinstalei tudo. O que tá em segundo plano aqui mesmo é o próprio sistema, né? E o sistema da placa de vídeo. Então tá consumindo aí dos 4GB, tá consumindo 1.2GB, tá? Eu tenho esse aplicativo aqui de diminuir memória RAM. Tem outros também bons, só que eu fiz vídeo desse. Se você não assistiu, passa lá e assiste, né? Aqui, ó. Vou limpar memória RAM. Sim. Né? Ele funciona som também, tudo, tá, pessoal? Só que não tem caixa de som nele, né? É o HD da Toshiba. Esse HD era do meu notebook principal. Aí eu coloquei um SSD nele. Então, esse HD é híbrido. É um HD top mesmo, tá, pessoal? Bem rápido. É quase igual a um SSD. Olha só, tá ocupando 7, 700 MB, né? Então esse aplicativo realmente funciona bem. Tava consumindo 30%, né? Por cento, ó. Tá consumindo 17. Então o aplicativo realmente funciona muito bem. As configurações desse computador é bem simples, tá? Vocês não vão conseguir ver daí, né? Vocês não vão conseguir ver daí. Mas eu vou colocar um print na tela, tá bom? Mas qualquer dúvida que você tem sobre esse gabinete, Eric, você pode fazer uns vídeos aí, quanto que ele vai durar, se um dia dá pau você fazer o vídeo falando, né? Então eu vou ser transparente sobre isso. Eric, o projeto não funcionou. Eu vou estar falando, tá? Mas por enquanto, só que é ruim porque quando chove, né, tem umidade, o plástico, o papelão fica mole, tá? Então eu vou ter que cuidar disso. Então realmente funciona. Tem bastante gente fazendo vídeo na internet, gabinete de papelão. Tem uns que fazem pior que esse aqui. Pior que tem, pessoal. Eu não falo nada, tá? Mas enfim. Mas Eric, qualquer um pode fazer um gabinete de papelão? Sim, mas o bom é você já ter uma ideia, né? Você já manjar de gabinete. Você saber como é que é um gabinete real pra você fazer um em casa, né? Então a gente tirou uma ideia aqui de um gabinete gamer, igual aquele do meu amigo, né? Então a fonte fica embaixo e as peças mais pesadas, como a placa-mãe, ela fixa ali de boa, né? Então ela não vai cair assim. Não tem como, tá? Não tem. Aqui, pessoal, é um processador Intel Core 2 Duo, tá bom? De 2.200 GHz, tá? Ele tá usando perfeitamente os 4 GB de RAM DDR2, né? Ele tem aí o Windows 10 Pro 22H2, que é a última atualização que tem, né? Eu vou ter que ativar o Windows, eu esqueci, mas depois é bem de boa, tá? Depois eu ativo o Windows, né? A placa de vídeo que tem nesse computador, eu vou mostrar aqui rapidinho, tá? Essa placa de vídeo é uma das Otaque, bem simplesinha. Essa placa de vídeo aqui é uma GeForce GT 9500, de 500 MB. Não dá 1 GB, tá? É metade de 1 GB. Então ela é bem fraquinha mesmo, é só pra dar vídeo, tá? É só pra dar vídeo nesse computador. Se eu fosse fazer com o PC do Mercado Livre, que tem umas peças melhor que essa, ia funcionar também, né? Só que pra gente não danificar as peças, se alguma coisa ia dar errado, a gente colocou mesmo esse computador pra testar, né? Então se um dia eu fazer, eu vi que deu certo aqui, né? Só deixar bem fixadas as coisas, eu posso fazer com peças novas também, né? Hoje os preços dos gabinetes, pessoal, tá muito bom. Tem gabinete aí de 200 e poucos pila, 300 pila, e é um gabinete muito top, tá? Grandão assim, igual esse, ou maior, né? Essa placa-mãe é da Intel, bem antiga, né? Aquelas placas-mãe verde ainda. É um negócio tenso, hein? Mas você viu aí com detalhes, tudo perfeitamente, como é que eu fiz, né? Não tão assim. Mas é só encaixar, pessoal. É só encaixar. Você vê que aquela parte ficou mole, coloca mais um papelão. Então, deixa ele duplo, deixa ele triplo, tá bom? Pra ele ficar bem forte. Aqui no vidro, teve que deixar triplo, né? Então tem uma camada aqui, uma camada aqui no meio, e outra aqui, pra segurar o vidro, né? Tem fita? Tem. Mas aqui eu coloquei, daí, dupla face. Só que terminou a dupla face, então aqui embaixo usei fita isolante mesmo. Mas funciona. Mas então é isso, pessoal. Obrigado quem assistiu até aqui, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, eu posso ter esquecido de falar alguma coisa, mas eu acho que eu falei tudo. Mas se eu esqueci, você comenta aí, ou me chama no Insta, tá? Pro YouTube divulgar o vídeo, tá bom? Deixa o like também, ativa o sininho, faz tudo aí pra ajudar o canal, né? Então amanhã vai chegar a placa de vídeo, e eu vou fazer uma playlist dos vídeos. Eu não vou testar todos os jogos em um vídeo só, porque daí não fica legal pra pesquisas, quando a pessoa quer pesquisar algum jogo específico, com aquela placa de vídeo. Então eu vou ter que pegar e fazer tudo em vídeo separado, tá, pessoal? Aí fica melhor pra mim, né? E pra quem tá procurando esse tipo de vídeo. Então é isso, pessoal. Valeu, tamo junto. Boa semana a todos. Se você quer assistir mais um vídeo aqui do canal, clica aí no lado. E é isso. Valeu, tamo junto sempre. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!